Música 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para dar essa necessidade Para quê? Quarta, quarta, quarta Quarta, quarta, quarta Aí, dois, três Ótima, vendedora Ótima, vendedora Bom, vendedora Boa, vendedora Pelo, vendedora Bota, venda Com a boda A gente vai confiar no chute, copiar, violar. A gente vai confiar no chute, copiar, violar. A gente vai confiar no chute. 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 então vamos conseguir Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, um abraço aos pecadores, amarelo a nossa mãe que vem, amarelo a nossa mãe que vem! Não vamos ganhar de qualquer jeito, não vai ser assim. Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Bora, bora, bora. Vamos, vamos. Fechou, fechou. Quem nunca jogou CLT, na partida passada a gente entendeu o que é competição. Se não brigar, se não guerrear lá dentro, nós vamos se foder. Tem que ser fudido, caralho. Tem que ser fudido. Principalmente em casa. Nós somos ABC, caralho. Nós somos time grande. Nós somos time grande. Os caras tem que respeitar a gente. A gente aqui dentro tem que atropelar os caras. Independente e FME. Então vamos acender. Vamos entrar ligados. Vamos marcar forte. Vamos atacar forte. Bora, bora. Um, dois, três, três, três. O Souza recebe. Vai ficar um cruzamento. Cruzamento feito. Chegou Jair, só de cabeça. GOOOOOOOL! 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 Já se obar. Lele autorizado. Vai partir pra cobrança. Batida! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É Pinho. Tá em condição, Zuberginho vai fazer a batida! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Sassarica pro lado, pro outro Wilson contra o Jano Brunelho, recebe o Lele Abriu pra batida, fez a batida Golaço GOOOOOOOL Pedro Costa, cala com a mão na cintura Caminha, passa os ombros Passos furtos, Pedro Costa Vai pra batida, bateu A briga gerada A gente está começando por algo aqui A batida de João Paulo Beleza, doga novamente pro João Paulo João Paulo tenta o toque, recebeu Pedro Costa Vão voltando a bola batida GOOOOOOOL Parabéns a todos pelo evento Esse é o nosso time A gente sabe que esse é o nosso time Entendeu? Vamos descansar, a gente sabe que essa feira já deu A viagem do carro vai vir pra nós Vamos descansar Porque quinta-feira já tem outra batalha A gente quer acesso Tem que ser daqui pra mais Parabéns a todos aí Diá, uma bela vitória dentro de casa A sua avaliação dessa partida Importante você pontuar Mas eu acredito Não desmerecendo A vitória, é claro Porque os jogadores se empenharam bastante Com uma boa movimentação Intensidade alta É isso que a gente quer Mas o adversário não Esboçou nenhuma reação Agora é pensar no jogo de conquista Que é um jogo mais difícil É o líder da chave Jogando nos seus domínios E a gente tem que ir Fazer lá um bom jogo E se Deus quiser Com resultado positivo Pra caminhar em busca da classificação Você após a primeira partida Quando trabalhando Você falava muito Das chances desperdiçadas Hoje apesar do placar elástico A ABC também desperdiçou algumas chances Isso é um ponto positivo Vem criando Mas também precisa converter É verdade Porque a equipe vem trabalhando Nesse sentido De criar oportunidades Jogadores talentosos Jogadores de qualidade Jogadores que envolvem O adversário Dois laterais muito agudos E a gente consegue Chegar bem no gol Agora precisa melhorar mais Esse item Finalização E uma goleada como essa O que você acha Que representa Para a sequência da competição? Eu acho que dá moral ao grupo Dá moral ao grupo Estamos no caminho certo E buscar essa classificação E se possível Consegui-la Em primeiro lugar Você vinha falando Muito da qualidade Que você ganhou Com esse reposto chegar A oportunidade de ter Lele jogando com o João Paulo No segundo tempo Você colocou Essa dupla em campo E aí O que você pensa? Dependendo do adversário Por ele jogar junto Como é que você vê isso? Minha intenção Era dar um rito maior A João e a Pedro Porque são dois jogadores titulares Precisa de rito Precisa trabalhar mais Os dois Se vai jogar junto Para Aí eu tenho certeza Que vai ganhar muito Na qualidade técnica Então a gente vai adaptando Aos poucos Deixei ele de fora hoje Mas no próximo jogo Talvez eu comece com ele Obrigado Tchau Tchau